Oi gente, tudo bom? Tá começando mais um vídeo aqui no meu canal E no vídeo de hoje a gente vai fazer uma receitinha super fácil e rápido Pra você que chegou em casa e tá querendo comer uma coisa diferente e rápida Eu vim fazer um frango cremoso pra vocês Super simples, pra você que ir lá na correria do dia a dia Ou até mesmo no final de semana Quer fazer uma coisa prática, rápida E já se inscreve no canal pra ficar por dentro de todas as novidades que estão por vir E curte o vídeo Então vamos pra receita Então vamos lá gente, vamos começar Vamos botar aqui numa panela pra esquentar um fio de azeite Vamos refogar uma cebola picada e três cabeças de alho Vamos refogar a cebola e o alho Deixar bem douradinho, tá? No fogo médio Você vai adicionar sal a gosto E quando ele já estiver bem douradinho Você vai acrescentar um tomate picado Mexe, mexe pra não grudar na panela E logo em seguida a gente vai botar frango desfiado Aqui gente, eu usei um peito de frango desfiado Eu cozinhei, né? Botei o frango pra cozinhar Água E botei o caldo que nó O sal eu não botei, eu deixei pra botar o sal aqui Como vocês viram E eu vou misturar o frango aí Nesse nossa mistura de tomate, cebola e alho E o azeite Misturou bem Agora a gente vai adicionar meio pacotinho de molho pronto Mexe mais um pouquinho Mexe, mexe Até ele ficar bem vermelhinho E deixa cozinhar um pouquinho Não deixa cozinhar muito Senão ele pode grudar no fundo da panela Aí vai ser ruim Agora chegou o nosso processo de montagem Vamos pegar aqui uma travessa Eu vou precisar da travessa Vou precisar de queijo e presunto e batatas Essas batatas eu já deixei cozinhadas em rodelas Nosso processo de montagem vai ser o seguinte A gente vai botar o frango Todo frango que a gente fez No fundo da travessa E espalhou bem o frango na travessa Logo em seguida você vai botar as batatas cozinhadas em cima do frango Como você está vendo aí no vídeo E agora vem a melhor parte Você vai cobrir as batatas com presunto Você pode comprar o presunto da marca que você mais gosta Para finalizar você vai botar queijo e orégano Eu como eu amo orégano Eu taco e orégano muito orégano E logo em seguida é só a gente botar no forno Até o queijo derreter Você botou no forno Viu que o queijo derreteu Já tira logo ele Gente então foi isso E aí gostaram dessa receita Anotaram todos os passo a passo Muito simples e fácil E rápido Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou do vídeo Comenta o que você achou dessa receita Fala aí se você vai reproduzir Essa receita aí na sua casa Me segue lá no instagram Que é arroba felipe modern time Lipe Lá a gente pode bater aquele papo E se inscreve no meu canal Se inscreve no canal Curte o vídeo E compartilha Um super beijo E até a próxima Se Deus quiser Tchau E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí